E o calor deve continuar na região amanhã. Hora de conferir a previsão do tempo. Nesta terça-feira o sol deve predominar em toda a região. A partir da tarde há chance de pancadas de chuva isoladas, principalmente em áreas próximas da Serra da Mantiqueira. Temperaturas em elevação. Campos do Jordão mínima de 11 graus. Cunha 16, São José dos Campos 19. As máximas chegam a 32 graus em Ubatuba e 33 graus em Taubaté e Jacarei. A população de Taubaté convive com um enorme buraco na estrada que liga a cidade ao distrito de Quiririm. Segundo os moradores o problema dura pelo menos um ano e até agora nenhuma obra foi feita no local. O que era uma calçada agora virou área de risco. E os tubos de concreto que poderiam solucionar o problema ganharam outra função. A de evitar que pedestres e ciclistas caiam na cratera. Mesmo assim quem faz o caminho todos os dias não escapa do perigo. O risco é um negócio de carro. Quando no final de semana tem movimento aqui, a gente tem que parar. Parar para esperar o carro passar para a gente atravessar. E se a gente atravessar, por exemplo, de bicicleta a pé, e se dá qualquer coisa e cai no buraco, como é que fica? O buraco fica na avenida Carlos Pedroso da Silveira, próximo ao distrito de Quiririm. Foi aberto há um ano, durante as chuvas de verão. Agora, prestes a completar o primeiro aniversário, a erosão que já engoliu o passeio também ameaça o asfalto. Às vezes até a gente corre o risco de passar lá, porque aqui, mais ou menos aqui, aqui tinha que ser uma ciclovia, né? No caso ali já atrapalhou tudo. Aí tem que ir para o meio da rua. Tem que ir para o meio da rua. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso ao vivo com o diretor de desenvolvimento urbanístico da Prefeitura de Itaubatéu, José Antônio Rodrigues. José Antônio, obrigado pela presença do Bande Cidade. Boa noite. Boa noite, Nicolino. Estão as ordens. O que vocês vão fazer para resolver esse problema? Acabou um ano, começou o outro, acabou um verão, começou outro. E agora, Zé? Olha, Nicolino, para começar, só uma explicação. Ali, a Cárcio Perú da Silveira é uma SP, SP-62. O trecho ali ainda pertence ao DR e a Prefeitura tem uma concessão de uso para manutenção, etc. Só que nós vamos fazer uma... ali o tubo rompeu. Nós estamos comprando atualmente uma nova tubulação. Vamos colocar um ouro intertravado ou outro no local... Desculpa, é uma duela de concreto. Mas, antes disso, como isso demora, isso vai depender de uma série de outras funções. A partir dessa semana, nós vamos começar a fazer um enroncamento de pedra no local. Vamos fechar o trecho novamente, vamos recompor a calçada e vamos recompor a ciclovia. Isso vai ser feito provisoriamente, vai ficar passando normal. No período de seca, quando tiver uma época mais apropriada, o material já tiver chegado, todos os tubos, tudo que pertence, nós vamos reabrir o local e fazer um prolongamento e um encabeçamento daquela tubulação. Tá certo. Então, esse ano, no período de seca, que se resolve o problema em definitivo, diretor? No período de seca, que a gente resolve em definitivo. Agora, de imediato, nós vamos recompor a calçada e a ciclovia que existe no local lá. Inclusive, nós estamos projetando o restante da ciclovia, tem um trecho que não tem, perto ali do antigo Bomboi. Nós estamos fazendo também um projeto de desapropriação ali para poder fazer a ciclovia naquele trecho, para ter toda a ciclovia, toda a extensão da Carlos Pedro da Silveira. Mas é mais importante tapar esse buraco, a gente espera que aconteça logo. Agora, José Antônio, no fim de semana, a gente acompanhou a situação dos moradores do bairro Chacarazdalas, que também reclamam do descaso da Prefeitura. A gente pode ver aí nas imagens aqui do Bande Cidade, nós temos imagens para apresentar, que nós tivemos aí no local péssimas condições, não tem acesso à iluminação pública, a orelhão, transporte público, e eles falam que paga os impostos municipais. A Prefeitura pode fazer alguma coisa para essa comunidade? Não, pode sim. O que acontece é o seguinte, a Chacaradalas, até então, a gente era considerado como uma área rural ali. Toda a manutenção é feita pela equipe de rural da Prefeitura, que é uma área rural nossa muito grande, muito extensa. Agora, a equipe nossa já está essa semana entrando novamente na região para dar manutenção da parte de estradas lá. E o que eu posso dizer é que nós já conversamos esse ano, e os principais pontos, os lugares mais difíceis, as principais subidas, nós vamos fazer uma pavimentação com o PMF nas principais subidas e uma canaleta nas laterais para escoamento de água. Não há promessa de ser pavimentado o acesso à Chacaradalas esse ano, mas os principais trechos nós vamos recompor no período de seca também para evitar que esse problema ocorra todo ano no período de chuva. O Bande Cidade vai acompanhar José Antônio Rodrigues, Diretor de Desenvolvimento Urbanístico da Prefeitura. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, estamos às ordens. Para agilizar os atendimentos, São José dos Campos oferece serviços através de uma carreta da saúde. Quem tem mais informações é Thalita Silva. A carreta deve percorrer outras regiões da cidade até o fim do ano. E quem traz mais detalhes para a gente é Vera Dias, Diretor Substituto do Departamento de Saúde. Vera, há quanto tempo ela deve ficar aqui no Cerejeiras? Aqui no Cerejeiras ela deve ficar em torno de 3 a 4 meses para atender essa região leste. E como que funciona? Qualquer pessoa pode vir se consultar? O que precisa trazer? Não, as pessoas que estão aguardando na fila para passar com especialista, que já passaram na unidade básica de saúde, tem esse encaminhamento. Aí a central de agendamento vai fazer contato com esse paciente e vai agendá-lo para cá. E quem fizer esse agendamento precisa chegar com antecedência? Qual documento precisa trazer? Precisa chegar com 15 minutos de antecedência, trazer o RG e o cartão SUS e o encaminhamento da consulta para o especialista ou para o exame. Quais as consultas, quais são as especialidades oferecidas aqui? Hoje nós estamos passando com gastro, cardiologia, uro e otorrino. E isso pode ser ampliado de alguma forma? Pode, pode ser alterado. Se a gente sentir necessidade de algumas outras especialidades, a gente pode alterar sim. Mas a princípio são essas. Já há uma previsão de quantas pessoas serão atendidas aqui? Na região leste, a gente tem uma parceria para um ano de atendimento do CIES. A gente tem em torno de umas 10 mil consultas serão realizadas de especialidade e 14 mil mais ou menos de exames. Isso o ano todo? O ano todo. Só que da região leste você tem uma ideia? Vai ser mais ou menos um quarto disso. Mais ou menos umas 2.500 consultas de especialidades para a região leste. E por que a secretaria resolveu implantar a carreta? Isso é mais uma etapa da nossa reorganização dos serviços de saúde para tentar diminuir a espera desse paciente para consulta de especialidade e também para exame de média complexidade. Já tem uma previsão de qual é o próximo bairro que vai receber? Talvez a gente já vá próxima para a região sul. Ok, muito obrigada pelas informações. A carreta fica aqui no ginásio poliesportivo do bairro Jardim Cerejeiras. Talita Silva, de São José dos Campos, para o Bande Cidade. E no próximo bloco do Bande Cidade você vai saber os detalhes dos promotores que estiveram hoje na zona sul de São José dos Campos ouvindo as mulheres que acusam os PMs de abuso sexual durante a reintegração de posse do Pinheirinho. Então saia daí, Bande Cidade. Volta já agora às 7h09. A Cidade de São José dos Campos A Cidade de São José dos Campos A Cidade de São José dos Campos A Cidade de São José dos Campos